Bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Carol e você está no canal Rio da Vida, um canal de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus para a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative os sininhos, curta, para que mais pessoas possam receber a Palavra do Senhor, que esse mês de agosto que está entrando, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, que não falte o pão de cada dia na tua mesa, que em tudo você possa ver as mãos do Senhor agindo na sua vida e que você possa ser grato em nome de Jesus e tudo quanto você fizer com honestidade do trabalho das tuas mãos, que você prospere em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te dê um agosto abençoado para você e para todos nós e que a paz de Cristo esteja com você agora, nessa manhã. E a palavra que o Espírito Santo entregou ao meu coração, para você neste dia, nessa manhã, predificar, transformar a sua mente, o seu coração, o seu caráter, possa quebrar todas as barreiras e empecilhos dentro de você, que você possa receber a Palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que transforma vidas. Eu creio em você. E a Palavra que o Senhor me entregou está no livro de 2ª Reis, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1 e 2 para você e depois vou resumir a história. Pois o nosso tempo é curto pela manhã, mas que você possa começar o seu dia edificado com a Palavra do Senhor, que você possa refletir. E eu vou começar ali. A cura de Naamã. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. E vai até o versículo 2, a Palavra do Senhor. E continuando os versículos seguintes, só para você entender, eu vou falar bem resumidamente. O que aconteceu nesse enredo? Quem foi Naamã? Naamã, ele era um comandante do exército do rei. Fala de poder. Ele tinha um caráter dominante. Ele mandava e desmandava. Ele era respeitado, estimado pelo rei. Tinha prestígio, confiança e uma posição alta naquela sociedade. Ele era valente, era obediente ao rei, à sua autoridade. Um oficial. Ele tinha um cargo muito importante. Até que aquele mundo seguro de Naamã foi sacudido pela lepra. A lepra cometeu o seu corpo. E só para você entender, naquela época, uma pessoa que estava com lepra, ela não podia ficar perto das pessoas. Ela tinha que ficar reclusa. Era considerado impuro. Para os hebreus, era considerado uma maldição, um castigo divino. E eu te pergunto, essa manhã, você tem essas, todos esses requisitos de Naamã? Você também ocupa um lugar importante? E te faço outra pergunta. Quantas vezes nós passamos por doenças, problemas muito mais graves, falta de dinheiro, filho nas drogas, filho preso, casamento destruído. E pensamos assim, meu negócio não vai dar certo, eu perdi meu emprego. Isso é castigo de Deus. E muitas vezes as pessoas também colocam esse jugo sobre a nossa vida, sem saber o que nós estamos passando. Ninguém sabia o que Naamã estava passando com aquela enfermidade. Ele tinha que ficar recluso. Mas a lepra é uma doença. Assim como o Covid, que pegou ricos e pobres. A doença, ela vem e não faz distinção de classe social. E através dessa doença, o senhor já começou a trabalhar na vida de Naamã. Através dessa doença, depois a chegada da garotinha. O senhor permitiu que ela fosse levada prisioneira. E ela ali resplandeceu a luz de Jesus naquele lar. Será que eu e você, onde nós trabalhamos, onde nós convivemos com as pessoas, seja na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que você esteja, você resplandece a luz do Senhor? Você se importa com o próximo? Nos versículos seguintes, a garotinha falou para a esposa de Naamã assim, olha, eu conheço um profeta que pode ajudá-lo, ele vai ser curado. Fica lá no meu povo. Ou seja, Naamã ia ter que buscar a cura. Através do povo, que era inimigo dele, olha como Deus trabalha na nossa vida. E então, só para resumir o enredo da história, Naamã foi até lá. No versículo 9 conta, com seus cavalos e carros e parou na porta de Eliseu, com a maior comitiva. Eliseu mandou que o empregado saísse e fosse dizer para ele, olha, vai lá se banhar sete vezes no Rio Jordão. E assim, você está curado da sua doença completamente. Naamã ficou muito zangado. Pensa Naamã lá na porta do homem, zangado, tendo que voltar para uma terra dos inimigos dele. Eu pensava que pelo menos esse profeta ia sair falar comigo e que oraria ao Senhor dele. o seu Deus e passaria a mão sobre o lugar da minha doença e me curaria. Além disso, há outros rios. Muito melhores. Por que eu tenho que ir nesse rio? Será que eu não posso ir no outro, ser curado? E ele foi embora muito bravo. E quantas vezes nós ficamos tão bravos porque temos que voltar atrás em algumas decisões? Talvez permanecer num lugar onde você sinta que ninguém gosta de você, ninguém vai com a sua cara. Mas é ali que o Senhor vai trazer a cura para você. Porque Deus tem o jeito dele trabalhar. E nós não podemos dizer para o Deus todo criador, por que o Senhor faz desse jeito? Será que eu e você muitas vezes nas nossas orações queremos mandar em Deus? Ser prepotentes como Namã e querer dizer para o Deus Todo-Poderoso que está no trono, olha, você tem que fazer assim. Olha, para eu ser curada, para resolver o meu problema, o Senhor tem que fazer assim. Mas se realmente Namã pudesse curar a ele mesmo, ser tão independente que nem ele achava que ele era, ele já não estaria curado? Por que ele teve que pedir ajuda para o Deus de Israel? Pare para pensar comigo. Quantas vezes a gente quer ensinar a Deus e a gente não tem capacidade de ensinar nada para ele. Ele sabe todas as coisas, ele é soberano. Nós é que temos que abaixar nossa cabeça e pedir, Senhor, eu dependo de Ti, Pai. Eu não consigo resolver essa situação. Me ajuda, Pai. Oh, Paizinho querido, Abba, Pai. Ajuda-me com essa situação. Eu não tenho capacidade. Mas não. Namã queria escolher o rio que ele ia se banhar para ser curado, como ele deveria ser curado. Como diz na palavra do Senhor, como que o barro pode dizer ao oleiro, por que fazes assim? Nós somos vasos de barro. E Deus coloca a gente naquele lugar de formar o vaso de barro. E ele nos molda do jeito que ele quer. E se ele achar que não ficou bom, ele vai lá e quebra você e te molda de novo. Até você ficar da maneira que ele sabe que vai ser o melhor para você. Que vai ser bom, perfeito e agradável para a tua vida. É isso que o Senhor deseja para a nossa vida. Mas muitas vezes, o nosso orgulho, como o de Namã, Namã foi revelando como era o coração e o caráter dele nessa história. Um homem orgulhoso. Um homem que quer ser independente e lutar com a força do seu braço. Que não conhecia Deus. E muitas vezes o Senhor está usando as situações na tua vida, as suas lepras, para falar com você. Para você, através da palavra, ouvir a sua voz e mudar o seu rumo para um rumo melhor, um rumo de paz. Um rumo de não se pensar só em si mesmo. De perdão. E aí o Senhor traz a cura. Mas muitas vezes o Senhor faz a gente dar volta no deserto. Porque ali naquele deserto você vai ser curado. Você vai achar cura. Porque você vai ter que quebrar o seu eu. E vai ter que fazer o que Deus está falando para você fazer. E aí o Senhor também vai trabalhar o quê? Dentro de você. E você vai começar a se tornar uma pessoa humilde. Uma pessoa maravilhosa. Que as pessoas querem ficar perto de você. Querem saber quem é esse Jesus que transformou você. Eu também quero conhecer. Sabe? Embora o mal que tem nesse mundo cegou o entendimento de muitos para que eles não conheçam a Jesus. Prendendo muitas vezes as pessoas como na Amã para que ele não conhecesse a Deus. Mas o Senhor tudo pode. Ele é poderoso. E ele usa quem ele quer. para ajudar você para o seu bem. E quando o seu orgulho é quebrado você pode ver quanto o Senhor é bom. E aí você olha para trás. Poxa, Deus. Obrigado. Se o Senhor não tivesse feito isso eu não ia enxergar isso aqui na minha vida. Sabe? Ele só pode entrar na sua vida. Ele só pode entrar na sua vida, na sua casa, na sua família se ele for o seu Senhor. não pessoas. Não pessoas. Não chefes. Mas o Senhor. Sabe? E hoje eu te pergunto o que te impede hoje de se aproximar do Senhor Jesus? será que você tem um pequeno na Amã dentro de você? Que precisa ser quebrado uma religiosidade, um preconceito não com religião com o Senhor que essa palavra poderosa possa trazer luz e iluminar todo o teu corpo a tua mente a tua alma. E aí o que aconteceu? Deus usou os empregados de Na Amã e falou Poxa, chefe se qualquer outra pessoa tivesse falado para o Senhor como se curar dessa doença o Senhor não teria ido? Então, qual o problema? Vai lá e se banha no rio para o Senhor ser curado de uma vez. Deus usou a doença usou a garotinha que entrou dentro do lar dele usou os empregados o seu profeta que não pôde atender ele mandou um empregado veja o quão Na Amã era orgulhoso será que nós estamos nesse estado? Somos orgulhosos demais para ver e reconhecer o quanto o Senhor é bom que tudo vem dele tudo tudo tem um propósito eu vou ler o final aqui só para você então Na Amã desceu o rio Jordão e mergulhou sete vezes como Eliseu tinha dito ficou completamente curado sua carne ficou firme e sadia como de uma criança depois ele voltou com todos os homens até o lugar que Eliseu estava e disse agora eu sei que no mundo inteiro não existe um Deus como o seu Deus a não ser o Deus de Israel olha que maravilha quando você é curado você reconhece que Deus que o Senhor fez na sua vida e você começa a querer glorificar o nome dele Na Amã nem conhecia Deus e depois de toda essa história fantástica revelando quem ele era e o que impedia dele conhecer a Deus ele saiu glorificando o nome do Senhor não esqueça todas as situações da nossa vida elas tem apenas um propósito aproximar você mais do Pai que essa palavra possa falar o seu coração que essa palavra possa quebrar todo o ego todo o orgulho e pra mostrar pra você que Deus é soberano e ele está sempre de braços abertos pra nos ajudar que nada mais te impeça de se aproximar do Senhor em nome de Jesus e até o próximo Café com Bíblia se Deus quiser tchau